Queridos, eu quero ler um texto do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo 33, onde o texto diz, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, com base neste texto, que está inserido nas últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos, acerca da sua partida, acerca do que estava por vir. Quando nós observamos todo o contexto, os desafios seriam constantes e consequentes. A Bíblia nos mostra que João, ele relata estes feitos, sendo ele um dos mais íntimos de Cristo. E ele retrata em toda a sua escritura, através de muitos milagres, comprovando que Cristo é filho de Deus. Diante de um contexto de desafios, observamos que, desde os meados do capítulo 14, quando começa o discurso, naquela reunião tenebrosa, em um contexto psicológico, aonde os discípulos começaram a ouvir palavras que não imaginaria, pois a sua crença ainda estava abalada. Quando nós lemos, no capítulo 15, a partir do versículo 18, Cristo diz, naquela mesma reunião de instruções, Lembrai-vos destas palavras. Quem vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. A voz, ou seja, nessas instruções finais, antes da sua partida ao Pai, Cristo previne e adverte aos discípulos, acerca dos desafios, que estavam por vir. No começo do capítulo 16, ele volta a falar sobre isso, para que, prevenindo-os, do que o mundo iria trazer de perseguições. Quando nós analisamos, são cinco pilares que determinam o convívio ao viver dos povos. o pilar econômico, o pilar econômico, político, cultural, tecnológico e a religião. Então, se consiste, neste contexto, o termo mundo. São eles que determinam o modo de viver dos povos. então, tendo em vista que Cristo adverte que o mundo não o reconheceu, que o mundo não acreditou nele, e por isso perseguiu-lhe, então não seria diferente para aqueles que escolhido por ele foram. Para continuar falando o mesmo contexto e o mesmo ensino do evangelho. E para falarmos, quero, com base na história, mostrar-lhes o contexto da tonalidade, da contundência, da palavra ânimo inserida dentro deste contexto das últimas instruções. Ânimo. Quando nós observamos o grupo dos discípulos de Jesus, diretamente os apóstolos formados por doze homens, onze deles eram oriundo de um contexto chamado Galileia. Era um contexto tido por simples, aonde eles não se dedicavam aos estudos da lei, da Torá, tão profundamente como o povo da Judéia. o convívio com os romanos e os gregos era uma verdade. E dentro do contexto, isto fazia com que eles não vivessem uma vida espiritualmente e fervorosa. e isto era ponto discriminatório por parte dos da Judéia. Os irmãos hão de convir que os próprios fariseus desafiaram Nicodemos a procurar nas Escrituras se por ventura surgiu algum profeta da Galileia. E esqueceram que Jonatas provavelmente era da Galileia. Não. Então, era um povo galileu de características diferenciadas. Era um povo nacionalista. Era um povo trabalhador, resiliente. E foi neste contexto que Cristo escolhe os seus apóstolos. Ensinando-os, os instruindo. naquilo que eles já tinham, Cristo vai estimulando a melhoria. Eles eram tão nacionalistas que não aceitavam a opressão romana. Então, este foi um dos pontos que os próprios discípulos quando se chegaram a Jesus e chamados por Ele possivelmente em uma ótica revolucionária onde a proposta de Cristo era libertar os judeus e todo o mundo. Então, dá-se a entender que a primeira modo como eles eram corajosos, destemidos, patriotas, então, a visão deles era que Cristo estava falando de um contexto material, monárquico, a ponto que nas escrituras você vê muitas vezes alguns ou familiares se demonstrando como tais. se nós observarmos o assunto destas últimas instruções depois de aproximadamente três anos passaram-se e eles sendo catequizados no novo ensino, no conjunto dos ensinamentos de Cristo que é o Evangelho de Cristo e agora Jesus diz a eles que está chegando a hora que eles vão o procurar e não vão encontrar fisicamente. Então nestas últimas instruções quando Jesus está falando da sua ida eles não acreditam alguns diziam do que ele está falando nós não estamos entendendo aí Jesus disse o mundo vai se alegrar e vocês vão ficar tristes eu estou indo mas eu deixo uma palavra para vocês ânimo para não naufragar na fé se nós observarmos o contexto cultural quatro idiomas predominavam neste tempo o hebraico o idioma original dos hebreus o aramaico o popular o grego e o latim no hebraico eles falavam todos os hebreus antes do cativeiro quando eles foram levados para a Babilônia ou levados a Babilônia como cativos a influência babilônica a cultura babilônica que o aramaico era quem era o idioma oficial e quando a maioria dos judeus voltaram da Babilônia o aramaico se torna também uma das suas línguas com o advento do império grego macedônio quando Alexandre com o seu grande e poderoso exército conquistou muitas terras inclusive a palestina o grego o grego predomina então o governo imperador dava privilégios favorecia com incentivos financeiros a todas as províncias que a eles agora pertenciam aqueles que incluíam e adaptavam a cultura grega em seu dia a dia eram incentivados por motivos financeiros então agora o grego na cultura começa a fazer parte da nova geração agora a cultura grega o idioma grego se torna uma língua popular o aramaico era a língua do povão o grego para assinar documento todo o contexto jurídico era o grego e este idioma foi eliminando foi tirando esta cultura grega alguns alguns costumes dos hebreus costumes como os tais os nomes agora os hebreus colocavam nomes de filho não mais como antes que tudo se relacionava a Deus Deus é meu juiz Deus é minha fortaleza como nós ouvimos Deus é isso não mas agora motivados por esses incentivos e essa cultura vai permeando dentro do contexto e agora os pais hebreus colocavam o nome dos filhos de mitologia dos deuses da mitologia grega Apolo e outros porque eram lindos a cultura cotidiana vai roubando os bons costumes cerca de 64 anos antes de Cristo o general Pompeu tendo a fragilidade com a morte de Alexandre dos seus generais o império romano predomina sobre a Palestina e o latim era o idioma oficial do império romano oriundo do contexto indo europeu era um contexto era um idioma e este idioma latim também tinha sua parte porque na maioria dos soldados esses idiomas eram quem era falados no nome de Cristo então agora o hebraico era a língua litúrgica o aramaico era uma língua popular o aramaico não se precisava ir à escola para aprender os irmãos só para ter uma ideia era um como um contexto nós falamos o português mas para aprendermos o português temos que estudar mas para falar como a gente fala não precisa ir à escola a gente aprende em casa com os pais era isso a diferença entre o hebraico e o aramaico o aramaico se torna uma língua litúrgica pela hierarquia do judaísmo aonde se estudava a Torá o aramaico não precisava mais polir porque era aprendido num contexto popular e há quem diga que a maioria dos sermões de Jesus foi no aramaico porque o povo entendia melhor então isto agora começa a interferir e com o advento dos romanos o latim entra no contexto e veja que a palavra ânimo que Jesus fala nas últimas instruções ela é oriunda do latim ânimos que para nós é ânimo etimologicamente falando a palavra original do latim ânimos é coragem é fé é determinação excessiva diante de umas circunstâncias perigosas ou circunstâncias perigosas então a palavra ânimo no seu contexto etimológico vem do latim e é o que Jesus passa para os seus discípulos tem um ânimo ou seja tem um determinação excessiva tem um coragem porque isso que está por vir vai precisar ter ânimo para vocês sobreviver e não naufragar na fé então agora aquelas palavras esta palavra ânimo é impregnada no coração dos apóstolos é aqui que a história da qual eu quero tomar parte dela mostra que a igreja tem o seu DNA perseguições a palavra veja que a bíblia diz que neste discurso eles ficaram tristes e no antigo testamento a palavra felicidade e alegria era característica do tempo da salvação e eles se entristeceram e Jesus disse a eles no mundo vocês terão aflições veja que não está no singular está no plural aflições o mundo vai causar isso em vocês quando nós observamos 19 séculos de história de perseguições duríssimas os 300 primeiros anos da igreja eu tentei entender o quanto esta palavra ânimo fez parte no cotidiano da igreja a coragem excessiva a determinação excessiva diante de situações perigosas se nós observarmos a história a igreja é experta em perseguições e em tribulação os primeiros séculos da igreja que é o que 90% dos apóstolos não tiveram morte natural e qual era o crime o nome de Jesus o mundo os odiava o mundo baseado nesses cinco pilares os aborrecia porque eles se tornaram estrangeiros na própria terra assim como Jesus não foi aceito e agora os seus seguidores aqueles aqueles que iriam continuar falando neste nome padeceria das mesmas perseguições lembrai-vos que o servo não é maior do que o seu Senhor se perseguiram a mim por certo vocês também perseguirão o primeiro ponto foi religioso quando o ortodoxismo judaico não aceitava a propagação deste nome então vieram as prisões para calá-los mas o que motivava-os diante de prisões de ameaças de morte eles terem este ônibus em meio às aflições tenham ânimos tenham ânimo tenham coragem porque eu venci e se eu venci vocês também vencerão foram crucificados vivos porque o mundo não os aceitava esfolados tirado o couro vivo de muitos mas este ânimos o motivavam a não desistir eles buscavam forças excessivas e coragem a determinação para não desistir e não fraquejar na fé outros apauladas outros aos leões e às feras os trezentos primeiros anos foram tão doloridos foram tão doloridos sessenta e quatro anos depois de Cristo foi quando Nero incendiou Roma e usou os cristãos como bode expiatório culpando-os e esta perseguição desencadeou em todo o império romano e aos poucos foi tomando conta de todo o canto da terra onde havia cristãos foi nesse período que Tertulianos escreveu que os cristãos eram culpados de tudo que acontecia em uma daquelas suas escritas ele menciona dizendo se o rio tigre ou seja se as enchentes do rio tigre chegam às paredes se o rio nilo não a goa não transborda no campo se o céu não se move e a terra se o faz cada praga cada fome os cristãos são culpados são os culpados e a determinação maera e joga ele aos leões eles eram culpados de tudo que acontecia e a sentença era aos leões e muitos deles diante dos leões tinham ânimo coragem excessiva determinação excessiva no original para não desistir para não fracrejar o mundo aborreceu a mim e com certeza aborrecerá vocês porque vocês são estrangeiros na própria terra no ano 303 quando o imperador salvingando quando o imperador diocreciano determinou a destruição de todas as igrejas diocreciano determinou que todos os cristões cristãos fosse dispensado do exército do governo o negócio ficou tão sério economicamente politicamente que Eusébio escreve que muitas cidades cristãs foram arrasadas destruída pela fúria deste império foram 19 anos 19 séculos melhor dizendo de perseguições e a igreja nunca parou uma geração ia outra geração vim mas essa palavra tem um ânimo amor não desistam busque coragem além da que vocês já tem e não deixe naufragar a vossa fé diante das circunstâncias perigosas 19 anos de história que você lê e as lágrimas caem de cristão que eram colocados em lugares estreitos como caixões e os seus corpos eram penetrados por pregos de cristãos que eram colocados dia e noite em quartos escuros com pingueira de água para a pressão psicológica fazer eles desistirem da fé aonde estes cristãos buscavam ânimo o capítulo 15 a 16 Jesus fala que o consolador viria que o Espírito Santo ia estar com eles para fazê-los suportar os momentos difíceis com uma institucionalidade da igreja com o advento do islã do comunismo o socialismo a igreja silenciou no meio das perseguições se via mais milagres no meio dos momentos difíceis quem não tinha oportunidade começa a ter a perseguição está no DNA da igreja eles diziam neste tempo de crise que a perseguição fazia parte da história da igreja e não só isso mas aqueles que davam a vida por amor a Jesus eram tidos em alta estima o que é que o senhor quer falar é que os cientistas os economistas dizem que crise maior está por vir crises que a nossa geração nunca viveu eu recebi um pedido de oração ontem de pessoas de famílias que tem pessoas que já estão suicidando-se de pessoas que não tem a Cristo que não está suportando as perdas e as circunstâncias perigosas e difíceis e estão tirando as próprias vidas mas a igreja tem um diferencial ela entende esta palavra ânimo ela busca sempre coragem excessiva diante de circunstâncias perigosas dizem que está vindo a recessão como nunca na história mas o bom é que quando nós lemos o capítulo 16 o capítulo 16 do mesmo evangelho segundo escreveu João quando nós lemos dentro de um contexto versículo 20 Jesus disse na verdade no mesmo discurso na mesma reunião na verdade na verdade vos digo que vós chorarei e lamenteis e o mundo se alegrar e vós vão estar tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra das aflições pelo prazer de haver nascido um menino ou um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez os verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém 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 tirará aleluia o próprio apóstolo Paulo disse que a glória a alegria a grandeza que está reservada para nós não é de se comparar com as aflições desta vida é bem maior a alegria que está reservada para nós tenha um ânimo tenho coragem tenho força sejam determinados excessivamente é isso que quer dizer a palavra ânimo no latim de onde ela é oriunda tenho forças para não desistir isto é o evangelho de suportar crises em momentos difíceis é neste momento que Jesus é mais chamado é mais pregado é em momentos difíceis de crise então por isso meu amado irmão minha amada irmã aonde você esteja na sua residência aonde você esteja no seu carro no seu trabalho que está conectado neste canal eu te digo independente do que há por vir independente das circunstâncias perigosas que estamos vivendo e segundo os especialistas vai piorar independente do dano que ela venha trazer Jesus nos previniu no mundo tereis aflições mas tenho bom ânimo mas porque é bom ânimo porque eu venci o mundo eu venci o mundo então vamos lá amigo então vamos lá para amiga você consegue talvez você está querendo desistir pelas aflições talvez você não esteja suportando as circunstâncias aciona o ânimo aciona a coragem excessiva que moveu a igreja durante estes vinte séculos e o mesmo espírito está conosco e neste final de manhã a palavra que eu vos tenho é ânimo é coragem é fé em meio às circunstâncias perigosas aonde você esteja vamos lá mas o que é que me faz ter ânimo diante das circunstâncias que só vem tristeza é que Jesus afirmou a vossa tristeza se tornará em alegria é por isso que alguém me questiona como é que pode Geneval o mundo todo preocupado e vocês cantando como é que pode o mundo todo isolado e vocês lutando para cultuar e adorar este Jesus é ânimo é coragem que ele nos deu ele disse fui eu que tirei vocês do mundo e por isso que o mundo vos odeia vocês não pertencem mais a ele se vocês fossem do mundo o mundo amava vocês na maioria o mundo está alegre e vocês tido como polvinho tristes mas a vossa tristeza se tornará em alegria e essa alegria ninguém nem as aflições tirará de vocês porque ninguém tirará então aonde você estiver diga comigo a minha alegria nada e ninguém tirará porque eu tenho ânimo em meio às adversidades ânimo em meio às perseguições ânimo diante dos leões ânimo diante do fogo ânimo diante das feras bom ânimo bom ânimo é o que Jesus disse à igreja eu venci eu venci soberano Deus e eterno Pai em nome de Jesus elevo a voz a ti apresentando o Senhor as famílias apresentando aqueles que estão pensando em suicidas apresentando o menos favorecido apresentando o Senhor as necessidades do teu povo e do mundo como um todo a Bíblia diz que nada acontece sem a tua permissão e se não fosse o Senhor a nossa fé se esvaia mas é o Senhor que nos guarda e por ter este ânimo diferenciado Senhor a tua igreja ora a ti anima anima aqueles que estão desanimados aqueles que estão desistindo os traz de volta salva vidas entra nos lares nas famílias dê coragem aquele que perdeu determinação aqueles que deixaram de ser determinados e as aflições busca sucumbi-los mas a tua palavra nos previne do que estava por vir e ainda o que está por vir mas a tua palavra nos adverte e nos motiva ânimo ânimo para não desistir que Deus te abençoe mas a tua a tua voora que Deus abençoe